Quando eu era criança, sonhava um dia conhecer Brasília, a capital do país. À medida que o tempo passava, ficava muito distante trabalho, casa, família, condições financeiras. Só consegui realizar esse sonho depois de adulto, adulto mesmo. Aqui estou, fazendo turismo como a minha família. Sinto-me tão importante como se fosse parte de mim, da minha história, da minha vivência. Meu nome é Helena e sou professor.